E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O Multiplay, uma gameplay oficial do Multiplay galera, no Setor 7 Vamos colocar que a gente vê aqui como é que funcionou essa gameplayzinha aqui Vamos lá galera, vamos lá, vamos assistir aqui, o programador ali, tá mexendo ali, tá agitando né galera É cada mesinha ali, é um cara mexendo, olha esse aí galera Olha essa cena que eu queria ver galera, olha lá, olha o mapa ali, você tá sozinho ali, beleza Passou pra outra tela ali ó, chegou, beleza Aí chegou e disse, olha quantos corpos tem no chão galera, quantos corpos tem no chão Agora tu tem um colega ali tá galera, tu tem um colega ali, na verdade tu já tinha um colega ali Tá chegando um zumbi ali, boladão, caraca vou ficar tonto, porra, tela pra cá, tela pra lá Porra, sossego, faixa aí parceiro Rapaz, olha que zumbi louco é aquele ali, meu Deus do céu, que macumba é essa, compadre Caraca, o Big One malandro, olha isso Que isso cara, parada doida, não tem a vida dele ali não, vamos ver, caraca, olha isso Bateu, bateu, tá caído ali de joelho ali, olha ali ó A energia dele ali tá enchendo galera, acho que tá enchendo ali ó Vamos ver, vamos ver aí, tá passando por de novo, meu Deus do céu, que parada é essa Olha esse outro caído ó, levantou, levantou, beleza, show E agora, vamos ver aqui ó, se o outro vai levantar também ó Ó, tem uma mensagenzinha ali, levantou também, viu o pézinho dele Caraca, a guerra continua com medo, caraca, aquele boladão, viu Cês viram aquela porra ali, zumbi, porra Se despedaçando ali cara, parece até cinza Vamos ver, estão filmando o chão agora, carpete também Ó, as paradas de aniversário aí, a galera que colocou Que fez né galera, fiz a fotografia aí pra participar do evento Show de bola, tem uma maneira, topzera demais Olha isso, tem até uma parada sexy ali, viu, ali Engatou atrás ali, tá maneiro, beleza Aí, maneirinho esse daí ó, show Tá bonito hein galera, tá bonito aí ó É rapaz, ó o big one, ó o avião Tem até o avião, caraca, lembrou do avião cara Só que aquele não tá caído não né galera Olha esse, o frenético Esse aí eu já não sei o que é aquilo ali Tem um mais ali que é loucura Aí esse aí ficou topzera mano, daquele ali hein Show de bola Interessante essas fotos aí tá galera, interessante Eu era pra ter cortado, não sabia que tinha isso daí no meio do vídeo Mas tá maneiro, mas vamos lá Aproveita a gente ver né cara, a gente vê aí Porque eu não vi aqui, fico postando no Facebook nada disso Então a gente vai assistindo aí, porque eu achei maneiro Eu achei maneiro ó Freneticão ali, boladão, tá Olha esse feliz aniversário, é brasileiro esse camarada aí hein Show, o melhor é esse daí do Brasil, cara, o melhor Tá, aquele do Brasil ali Não sei nem se o camarada é inscrito aqui do canal Conhece o canal Tubarão a Lenda De repente conhece, ainda tô muito tempo postando last day Olha isso ó, com a máscara de gás Maneiro ó, show de bola Aquele personagem ali embaixo ali não tem Aquele ali eu nunca vi, tá Big One lá atrás Vamos ver aí ó Tem um é maneiro galera, tem um é maneiro Vamos pro vídeo aí ó galera, vamos pro vídeo aí Vamos ver o que ele tá preparando pra gente aí ó galera ó Um ambiente novo, uma floresta nova Opa, duas armas diferentes galera Com uma outra arminha ali também que ele tá mexendo ali ó Provavelmente essas armas vai precisar aí É aquelas armas de equipamento, tá Você vai equipar ela com outros itens, tá Tipo silenciador, mira laser Entendeu? Olha isso ó Aquela ali já tem até o silenciador Duas armas diferentes, não sei qual o nome Não conheço o negócio de arma, tá O varão saca muito dessas paradas não, tá Deixa no comentário se vocês sabem que arma só sai daí Beleza? E vamos lá, vamos lá Aquele multiplayer ele tá venenoso hein galera, tá sinistro Tá boladão mesmo, olha lá Meteu um silenciador ali, ficou top hein galera Ficou topzinha a pistolinha ali hein Será que é uma glockzinha aquilo ali? Olha aí Ah moleque, olha ela aí na mesa do camarada Olha isso galera, uma floresta diferente tá Essa floresta provavelmente Caraca, olha isso galera Olha que top E ela travou Ô moleque Serviram isso cara Que top rapá Aí o ATV ali galera Deve ter, só com a ATV deve invadir essa floresta Tá galera Repara aí que ele tá batendo ali ó Sapecando tudo que tem direito ali Show de bola E vamos ver, vamos ver Ele tá ali ó Desenhando, tem até um peixe ali em cima do jornal galera Tem até um peixe em cima do jornal Aí agora tem uma parada meio contaminada ali Não sei se é uma árvore cara Ih rapaz, o cara já lançou um granadão lá hein Viu Agora isso daí não sei se é uma árvore infectada Alguma coisa desse tipo né E ali ó Meteu a lança granada boladão ali Explodiu tudo Pegando fogo em tudo viu Olha isso galera Caraca 2 mil de vida Rapaz Você viu aquele boss ali 2 mil de vidas Aí é o quadro galera É o quadro de itens Pra você equipar suas armas Aí ali tá as armas E embaixo tá os itens que você pode equipar Beleza Show de bola Show de bola Uma parada louca Top demais Olha isso cara Olha quanto item você pode colocar Olha Olha como é que ela vai ficando ali Da espingarda galera Olha isso Opa que que é isso O clã Rapaz não Pera aí Pera aí Que isso Clã galera Clã Quero ver quem vai fazer parte do clã Do tubarão galera Tô pensando em botar o nome do clã aí Oz tubarão Oz porra É uma homenagem ao meu camarada Oz sinistro E tubarões galera Quero ver quem é tubarões aí Carne de pescoço Bolação Vamos ver cara 220 espaços Estava ali embaixo ali 220 pessoas Fechada com tubarão Galera Que que é isso Aí a cobra fuma parceiro Aí fica louco mesmo Top de dinheiro demais Isso daí é o que A armadura É a armadura do Do setor 7 né galera A armadura do setor 7 Isso mesmo Tá caído ali Olha lá Mesma coisa que ele ficou no multiplayer ali Caído como tomou muita porrada né Então ali ó Repara aí ó Maneiro Interessante Interessante Achei legal Essa ideia aí Vamos ver Qual a intenção dele ali É Não sai disso Sai disso aí Pô Muito maneiro Cara Muito maneiro Agora só Deus sabe Quando vem essa atualização Pra gente Tá Essas novidades Que com certeza Estão em fase de teste Não Não tá definido ainda Tá galera Não tá definido Porque Olha isso galera Ó Ó o nosso personagem Dentro do ATV Olha isso Saindo tá Por aí você tem uma ideia De que o jogo ainda O ATV ainda falta Muita coisa pra chegar Acredito que Deva levar aí Uns Cinco meses Ser meses Galera Pra vir Esse ATV Meu ATV Tá bugado Tá Eu clico nele E não acontece Porra nenhuma Ele não abre Não sei o que aconteceu Essas atualizações doidas Da Kefi Sei lá Galera Sei lá Ficou meio Meio estranho Vamos ver Esse aqui Ó Ó Ó Parada Diferente Aí O farm Galera Que que é isso Tem um caminhãozinho Ali Tem um celeiro Ih rapaz Não Isso daí é uma fazenda Será É uma fazenda Galera Será que a gente vai poder Jogar os cavalos Cara Tem muita coisa Cara Tem muita coisa Vindo pro jogo Porque Vocês tem que fazer isso Sempre Cara Tem que trazer isso Pra gente Carrinho Viu Carrinho de mão Cara Tem até o espantalho Ali Olha isso Galera Olha isso Não sei se vai ser um setor Pra gente farmar Ou Vai ser uma base Nossa Pra gente poder Estruturar ela Tá galera Pode ser Coisas que possa vir Tá galera Pra gente poder Estruturar ela De repente É uma parte Na base Aí No mapa Que fica sendo Nossa De repente Eles incrementam Do lado da nossa base Lá Abre um espaço Eu achei interessante Tá galera Achei interessante Vamos ver aqui Last day E agora Galera Que porra é essa Malandro Tem um Um novo Boyz Aí no jogo Cara Olha lá Boladão Malandro Caveirão Armado Com armadura Que isso Olha isso Aí a cobra Fuma Parceiro Que isso Aí Tá pelando Né cara Caveira Com zumbi Sei lá O cara sabe O que tá fazendo Os programadores Lá sabem O que tão fazendo De repente Isso daí É uma armadura Nossa Pode ser Uma armadura Pra gente utilizar Tá Não Mas tem que as paradas Nos braços Ali de zumbi Mané Aquilo ali Deve ser um zumbi Um boss Boladão Tá galera Aí mandou ali Olha Este day Beleza Olha lá Uma bombinha De É o bolo Tá galera Ele tá puxando A parada Bomba ali Eu achei muito interessante Tá Muito interessante Mesmo Beleza Tem mais coisa Pra cá Vamos ver Se tem mais coisa Pra cá Aí as paradinhas Ali Beleza Aí a menina Vamos esse cachorrinho Aí galera Vamos ver Esse cachorrinho Aí ó Cai igualzinho Do coisa Não larga Não Tá Parece que contrataram A menina Só pra ficar cuidando Do cachorro Olha lá Mano Você tá filmando Né galera Como tá na live Tem um cachorrinho Ali Um patinho Do batman É galera Eu curti demais Tô achando interessante Que fi Tá se mexendo Tá É porque é complicado Me trazer tudo isso Pro jogo De uma vez Mas vamos ver Vamos esperar Na sexta-feira Se vem coisa boa Pra gente Aí na sexta Que é o aniversário De um ano Do last day Eu tô Esperançoso Tá galera Eu tô esperançoso Mas acredito Que dessas coisas Aqui Nenhuma delas Vão vir agora Vai ser pro futuro Tá Que toda vez Que a Kefi Faz umas paradas Desse tipo aí Demora bastante Tá galera Demora mais de três meses Tá Mas é essa parada aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tá galera Deixa no comentário O que vocês acharam aí Tamo junto Abração Fui